Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso Giro de Notícias dessa terça-feira, bora atualizar as informações do nosso Vascão, tem bastante novidade, o Vasco finalmente acertou com um novo diretor comercial e é mais um profissional ex-cruzeiro que chega ao Vasco da Gama, a gente vai falar aqui sobre isso, a gente vai falar sobre o clássico Vasco Fluminense, que aparentemente realmente será no Rio de Janeiro, mais no estádio Newton Santos, você vai ter informações sobre isso aqui, vamos falar do jogo contra o Grêmio, existe a possibilidade de Paiei Coutinho serem titulares nesse jogo contra o Grêmio que acontece no final de semana lá na cidade de Chapecó e também iremos falar sobre o atacante Aleph Manga, porque surgiram algumas informações que o jogador estaria na mira do Vasco, seria uma opção para o Vasco para a sequência dessa temporada. Depois da vinheta a gente começa, antes eu conto com você deixando o like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou! Bora lá então meus amigos, começando aqui mais um vídeo, começo falando da KTO, que é parceira aqui do canal Machão da Gama, vai começar os Jogos Olímpicos e na KTO você vai ter a oportunidade de fazer as Olimpíadas ficar ainda mais emocionantes, né? Tem o QR Code aqui na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO e na hora de fazer o seu registro você digita lá MDG20, o cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? E você fazendo isso, você ajuda o canal Machão da Gama, porque a KTO vai entender que você veio pelo canal Machão da Gama e vai continuar sendo a nossa parceira aqui. Então eu conto com você, cupom MDG20, QR Code na tela, é só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO. Bom, vamos começar aqui com novidades na SAF Vascaína, porque o Vasco tem agora um novo diretor comercial. O Vasco acertou a contratação de Renato Cobb para o cargo de diretor comercial. Depois de oito meses, o clube terá novamente um funcionário para este cargo. Ele estava no Cruzeiro. O profissional é formado em Marketing pela ISPM de São Paulo e tem MBA em Estratégia de Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. O Vasco estava sem um profissional, sem um diretor comercial, desde a demissão de Caetano Marcelino, que fez um trabalho horrível e saiu em novembro do ano passado. A SAF, ainda comandada pela 777, acabou não repondo a saída do diretor comercial. Com o Pedrinho, o Vasco volta a ter um representante na área depois de oito meses. Renato Cobb será o segundo diretor ex-Cruzeiro contratado pelo Pedrinho. O Rafael Viana, CFO, também estava lá na SAF Mineira. Então, o Vasco acerta em a contratação do diretor comercial Renato Cobb, que vai ter, entre as suas missões, reformular o sócio torcedor do Vasco da gama. O sócio torcedor do Vasco, que já foi o maior do Brasil, mas que, com a gestão ali do Caetano Marcelino, que não tem noção nenhuma de Vasco, acabou elevando os preços. O sócio, que era muito atrativo, muito bacana, acabou ficando, enfim, piorando. Pior do que era antes, o Vasco acabou perdendo muitos sócios e agora uma das missões do Renato Cobb, com toda certeza, será tentar recuperar o número de sócios do Vasco da gama. Além, é claro, o diretor comercial trabalha buscando patrocinadores, buscando parceiros, e vai ser essa função do Renato Cobb, mais um profissional ex-Cruzeiro no Vasco da gama. A gente deseja aqui boa sorte para o profissional. Fluminense, parece que finalmente teremos um local definido para esse jogo. A partida não pode acontecer no estádio de São Januário, porque o BEP, que é a polícia que cuida o batalhão especializado de policiamento em estádios, não liberou a realização do Clássico em São Januário por questões de segurança. E aí o Vasco ficou procurando uma outra praça para jogar. Cogitou a Arena BRB, lá em Mané Garrincha, em Brasília, mas vai ter um evento no dia lá. O Vasco ficou bem próximo de levar esse jogo para Cariacica, no Espírito Santo, mas a polícia também recomendou esse jogo não ir para lá, porque seria colocar duas torcidas rivais para ir na estrada junto, e também o estádio Cléber de Andrade não facilita, assim, uma divisão de torcidas. Então, acabou que não vai acontecer lá também. E agora, segundo a informação do canal Atenção Vascaínos, o Vasco encaminhou um acordo com o Botafogo para enfrentar o Fluminense no estádio Newton Santos. A utilização do estádio tinha sido negada pelo CEO da SAF Botafoguense, o Tayro Arruda, por questões pessoais. Ele é sócio da Matix Capital, que cobra do Vasco mais de 15 milhões por consultoria no processo de criação da SAF Vascaína. As arestas foram aparadas, abrindo caminho para o Vasco mandar esse clássico no Newton Santos. No ano passado, o Vasco venceu o Fluminense, lá no Newton Santos, também pelo Campeonato Brasileiro, por 4x2. A informação é que o Pedrinho está empenhado em não tirar esse jogo do Rio de Janeiro. Quer que esse jogo aconteça no Rio de Janeiro, então está bem próximo da confirmação para esse jogo acontecer no estádio Newton Santos. Em breve a gente deve ter aí esse ok. E para mim isso é muito importante. Eu acho que o jogo realmente tem que acontecer no Rio de Janeiro. Eu queria que acontecesse em São Januário. Eu acho que o Vasco tinha que bater o pé para exercer o mando de campo em São Januário, onde o Vasco é mais forte, onde o Vasco consegue vencer os seus jogos, fazer mais pontos. Mas se não vai acontecer em São Januário, que seja pelo menos no estádio Newton Santos. Vamos aguardar. Bom, agora vamos falar sobre o jogo contra o Grêmio. A partida que vai acontecer aí no final de semana, domingo, 7 horas da noite, na Arena Condá, lá em Chapecó. O Vasco não joga nesse meio de semana, tem rodada do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco não vai jogar, porque o jogo contra o Cuiabá acabou sendo adiado. A partida que aconteceu no meio de semana foi adiada, porque o Cuiabá tem compromisso pela Copa Sul-Americana. E tem a chance aí de, pela primeira vez, a dupla Paê e Coutinho, entrar na equipe titular já no próximo jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão, o Paê deve ser novidade na equipe, e Felipe Coutinho também pode ser novidade ali entre os titulares. O Coutinho superou as previsões e já esteve em campo no último jogo contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV. Ele atuou por poucos minutos, mas já começa a adquirir ali o sonhado ritmo de jogo. E o Paê está recuperado de problemas na coxa, mas acabou sendo preservado dessa partida contra o Galo. Como o duelo contra o Cuiabá, como eu disse, foi adiado, a dupla deve viajar e estar 100% para esse jogo do final de semana contra o Grêmio. Então, tem a expectativa aí de Paê e Coutinho jogarem juntos nessa partida aí contra a equipe gaúcha. Vamos aguardar, né? Não sei se vão começar como titular, se entram no segundo tempo, mas tem que utilizar esses dois grandes jogadores, né? Que serão importantes demais para o Vasco aí nesse campeonato brasileiro. E agora, para encerrar esse vídeo, a gente vai falar sobre Aleph Manga, jogador do Curitiba. Nas últimas horas, surgiu aí um boato de uma possível sondagem do Vasco pelo atacante Aleph Manga, lá do coxa, né? Mas a informação do companheiro Matheus Gilbert é que não houve contato do Vasco pelo jogador. O Aleph Manga está focado no Curitiba e deve retornar aos gramados na próxima semana. Ele que, enfim, acabou tendo ali algumas desavenças no Curitiba. Depois, né, daquela situação das apostas que ele acabou envolvido, etc e tal. Enfim, está retornando ao coxa. O nome foi ventilado no Vasco, mas a informação é que o Vasco não teve contato ainda pelo jogador. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal, saudações. Até a próxima. Fui!